João capítulo 4 fala de uma mulher que, próxima do meio-dia, estava indo para um poço buscar água. Isso é uma grande maluquice porque meio-dia naquela região é muito quente, ninguém vai buscar água a esse horário do dia. Ela estava sozinha e Jesus estava sentado na beira desse poço e eles começaram a conversar. Não era comum para um homem se aproximar de uma mulher sozinha e falar com ele sozinho. E ela percebeu imediatamente que ele era judeu e ela era samaritana, os judeus e os samaritanos não se davam, era uma questão histórica. É muito pior do que um brasileiro e um argentino, é uma situação realmente séria. E Jesus começou a expor a vida daquela mulher. Ela foi exposta ali como uma mulher pecadora. Jesus sabia do passado dessa mulher, sabia que ela já tinha tido vários maridos e aquele com quem ela estava agora não era marido dela. Na hora que ela foi exposta dessa forma, imagino que ela deve ter se exasperado. E ela falou assim, veja que és profeta, nossos pais adoram nesse monte e vocês judeus dizem que é em Jerusalém que devem se adorar. Que pergunta inusitada para alguém que está tendo seu passado exposto, não é? Jesus está falando de pecados sexuais dela, de problemas de outra natureza, não de problemas da ordem de adoração, não de problemas da ordem de culto, não. Há problemas pessoais dela. Não tinha nada a ver com o culto em Jerusalém ou com o culto no monte. Mas ela veio com essa. Você sabe que muita gente, nessa presente geração, nessa presente cultura de internet, tem esse comportamento. Quando a luz da Bíblia, a luz da palavra brilha nessas pessoas, elas tentam ocultar a sua vida de pecados, rumando a conversa para um assunto teológico qualquer. E é por conta disso que tantas pessoas têm bancado as discussões com assuntos teológicos. Calvinistas versus arminianos, a questão de ficar batendo tanto na teologia da prosperidade, e tantos outros assuntos que, por mais que sejam verdadeiros, às vezes as disputas são honestas. Realmente, calvinistas e arminianos têm discutido suas posturas de fé há muito tempo. E é normal, em geral, você vai discutir teologia com o irmão, você tem que, no mínimo, ser respeitoso com ele. Mas isso não acontece, por quê? Existe um grito no coração do pecado. A consciência do pecado, a acusação da consciência, a acusação do pecado está lá, batendo forte. Mas o que as pessoas preferem fazer? Calar essa discussão falando de teologia. Exatamente a mesma postura que a mulher do poço teve. Parece que são jovens, muito jovens, que não têm experiência com a palavra, não têm uma experiência séria com o Senhor, e não aprenderam a negar a si mesmos, e estão, sabe, usando facas de cozinha para uma briga de armas. O Senhor vem falar para você, olha, você peca, você cometeu um pecado. Essa situação que você está vivendo é pecaminosa. E aí você responde de maneira agressiva para Jesus, sabe? Não, Jesus, não é isso, o problema é outro, e você vem falar para mim que eu não tenho marido, e que esse marido não é meu, mas, na verdade, vamos discutir a adoração. Você está falando com o rei dos reis, você está sendo iluminado por Jesus, pelo próprio Jesus, mas você quer discutir teologia com ele. Que sentido isso faz? A verdade é que quando nós aproximamos de Jesus, Jesus é uma fonte de luz, Jesus é a luz da vida, Jesus é a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. De novo lhes falava Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Chegar perto de Jesus é chegar perto de uma luz muito forte, e nós não gostamos de ser iluminados. Quando você chega perto de uma fonte de luz, você é iluminado por inteiro, pode ser uma luz de foco, pode ser uma luz geral, tanto faz. Não tem como você dizer para a luz, luz, ilumina esse pedaço. Onde ela bater, meu irmão, ela vai iluminar, e assim a luz funciona. E Jesus é a luz do mundo, ou seja, ele é muito mais brilhante e muito mais revelador como luz, do que a luz natural, do que a luz dessa janela que está aqui, do que a luz dos refletores, do que a luz com seus olhos conseguem entender, ele é muito mais que isso. Jesus é a luz da vida. Isso quer dizer que às vezes nós vamos ao Senhor procurando ajuda em um ponto específico, você vai ao Senhor querendo que ele ilumine, Senhor, eu queria que você me ajudasse no relacionamento com a minha namorada. E aí Jesus, você chega perto dele e ele começa a falar de outras coisas que não tem nada a ver com a sua namorada, ele começa a falar da sua falta de obediência aos seus pais. Aí você fala, Jesus, mas por que você está falando disso? Eu quero ler a Bíblia e encontrar uma resposta para o meu namoro, não quero encontrar uma resposta para o meu relacionamento com meus pais. Mas acontece que Jesus é a luz da vida, e quando você se relaciona com ele, ele ilumina você inteiro, ele vai falar de tudo na sua vida, ele não vai falar só do que você autorizou ele a falar. Não é fácil, sabe, esse relacionamento com Jesus, não é fácil. Porque ele não vai falar só do que nós queremos ouvir, ele vai falar principalmente do que nós não esperávamos ouvir. Mas sabe, essa exposição, essa luz do Senhor sobre nós é cura, porque tudo que ele revela em nós é porque precisa ser tratado. Então, nesse caso, deixe-se iluminar pelo Senhor. Cada vez que ele falar algo para você, ouça, entenda, receba e confesse. E se na hora que você está orando, pedindo perdão por um pecado, você lembrar de outra circunstância que aparentemente não tem nada a ver com o assunto, note se não é a luz do Senhor querendo te mostrar que o seu problema de adoração, o seu problema de entendimento da adoração, começa bem mais lá embaixo. De repente, a dificuldade que você tem é bem mais séria e bem mais rasa. Às vezes você está querendo entender se você é predestinado, se você tem livre-arbítrio, mas na verdade, na verdade Jesus está querendo te mostrar que você precisa abandonar o seu namoro sem santidade, você precisa parar de desobedecer aos seus pais, não é? Às vezes a gente acha que os nossos problemas com Deus são problemas lá de cima, quando na verdade a gente tem fracassado nas coisas bem mais simples e mais terrenas. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma história para me contar, ou alguma coisa que você quer que eu ore, meus contatos vão aparecer aqui para você. Você pode me mandar um e-mail, me procurar no Facebook ou em qualquer uma das outras mídias sociais. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!